Esta é uma aula sobre Teorema de Tales. Pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática. Então já chega deixando o seu gostei, compartilhando esta aula super bacana sobre Teorema de Tales. E inscreva-se aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Na escada, os degraus estão separados entre si por uma distância de 25 cm. Então a distância é igual a 25 cm. Qual a altura desta escada? Então vamos pensar. A altura desta escada, neste caso, não é igual ao comprimento. Por que? Na altura tem que ter um ângulo de 90 graus. O comprimento aqui não está um ângulo de 90 graus. Aqui sim. Então a gente pode colocar um ângulo de 90 graus aqui. Certo. E agora, como que a gente vai resolver? Sabemos que a distância entre cada degrau é 25 cm. São 25 cm. Vamos pensar gente, aqui ó, daqui até aqui é 40 cm, a altura. E daqui até aqui é 50, né? O comprimento. Tá. Então vamos desenhar assim ó, bem bonitinho. Aqui é 40 cm, aqui é 50 cm, que é D mais D, 25 mais 25, certo? É um triângulo aqui. E temos um outro triângulo maior, que é a altura, que é o que nós vamos descobrir. Então nós não sabemos quanto que vale, opa, a altura. Até aqui só. Certo. Então vamos colocar um X. E nós temos o comprimento da escada, que são 1, 2, 3, 4, 5. 5D. 5 vezes 25 cada um, 125. Certo. Beleza. Por que que é teorema de Tales? Porque sobre um feixe de retas paralelas. Então essa reta aqui é paralela a essa daqui. Cortados por duas transversais vão determinar segmentos proporcionais. E também podemos resolver pela semelhança de triângulo, né? Que vai dar na mesma. Então vamos pensar agora. A altura está para a altura. Então 40 está para X. Assim como 50 está para 125. Beleza. Uma igualdade entre frações. Podemos multiplicar para o zá. O zero do 40 vamos colocar aqui. Aí vamos pensar. 4 vezes 125. Se fosse 4 vezes 100, daria 400. 4 vezes 25, 100. 400 mais 100, 500. Então 4 vezes 125 é igual a 500. Ótimo. O 50 está multiplicando pelo método prático. Passo dividindo. Então vai ficar 5.000 dividido por 50. Podemos simplificar este zero com este zero. X é igual a 500 dividido por 5, 100 centímetros. Que é a altura desta escada. Então a resposta correta é a letra C de compartilhe este vídeo. Olha que questão gostosa de fazer, hein gente. E aí, me conta. Vocês pensaram desta forma também? Ou foram na força da emoção e colocaram que a altura da escada é 125? Me diz nos comentários. E também comente se você chegou até aqui. Teorema de Tales show. E não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende! Compartilha!